20 mil reais, parabéns, que é o resultado da galera Galera pegando, performando, grande Alexandre batendo meta cedo Alexandre arrochando, 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 arrochando É o resultado dos nossos amigos Ó, Alexandre, 100% de assertividade Arrochando, 98%, 100%, Alexandre, ele tá de parabéns O homem da VWAP, ele falou, ó, sai da VWAP, senão vai quebrar todo mundo Pode sair, senão quebra mesmo Ó, a galera batendo meta Ó, coisa linda, hein? Olha que toque foi esse Maravilha Ó, top demais, cara, satisfação demais Galera performando ali, pegando tudo Vem pro time de top culto, alvo longo, bora pra cima Para de sofrer, para de sofrer